Cara do céu, olha isso pessoal! Opa, eu vi um vulto passando aqui, eu vi cara um vulto passando, passou aqui ao lado cara, passou ao lado ok pessoal, cara do céu, você é louco? Ai minha nossa! Cara, escuta isso, escuta isso cara! Cara do céu, olha isso mano! Cara, impressionante cara, impressionante! Cara do céu, olha isso cara! Cara do céu, olha isso cara! Cara do céu, olha isso cara! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Eu gravei aqui pessoal. Sem saber deste acontecido. Que houve aqui. Aqui havia uma casa. E ali está a outra. Muito próximo aos assassinatos que aconteceram aqui. E lá embaixo onde não dá para me mostrar certo. Lá havia uma outra casa de madeira onde o rapaz morava junto com o irmão dele e Ele tirou a própria vida lá no local Cara, o irmão contando, pessoal Cara, vou ser sincero pra vocês Aquele senhorzinho contando pra mim Que foi ajudar o irmão dele a tirar da corda Com os olhos bugalhados Cara, isso que terrível Enfim Tudo isso aconteceu aqui nesse local Certo? Esse colchão aqui eu lembro Quando havia dentro da casa ainda Pra vocês terem uma ideia Certo? E aí o lugar aqui É hiper mega pancada Pelas coisas que já aconteceram aqui E obscuras que houveram aqui nesse lugar aqui, pessoal Dá uma olhada no jeito que tá isso aqui, ó Foi tudo demolido aqui Ainda tem mais algumas paredes Mas já tô sabendo que vai abaixo também Certo? Deixa eu inverter lanterna aqui Que eu acredito que deve estar reluzindo pra vocês aqui Deixa eu ver como é que tá isso aqui primeiro Deixa eu me afastar aqui, pessoal Pra poder pegar uma capa legal aqui, ó Isso aqui vai ficar uma capa bacana pra vocês Você é louco, obscuro? Eu vou inverter lanterna aqui Sem dúvida Obscuro aqui o lugar Você é louco? Pra quem lembra Pra quem lembra Aqui, ó Isso aqui era a área aqui do local Aqui, pessoal Aqui, ó Não tem mais Dá pra ver o luar lá em cima Certo? Não tem mais Só as árvores aqui E sobrou o pilar aqui do lugar Certo? Você é louco? Ah, que salvo mesmo, hein? Opa, 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 opa Olha isso Olha isso, cara Opa, 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 opa Olha isso Olha isso, cara Oi Opa Ai, minha nossa Cara, impressionante Cê é louco? É obscuro? Sem dúvida Um lugar obscuro De energia Algo aqui já notou Minha presença Tá visível isso Meus passos já percorreram Por esse lugar aqui E eu sei O que há aqui Nesse local Já notou A minha presença aqui Estou invertendo A lanterna Pra não ficar reluzindo Aí pra vocês Certo? Opa Ah Cara, encostei no fio aqui Cara, que sensação De algo tinha me tocado Eu falo, cara Eu fico concentrado Pessoal E isso Busca um lado obscuro Cara E qualquer sentimento Ou algo do tipo Não é legal Eu peço licença Aqui do local Rapaz Tem uma caixa De abelha enorme ali Dá uma olhada Cê é louco? Deixa isso quieto ali Já fiz alguns resgates Aqui do local Pra quem recorda Aqui havia Também um quartinho Onde as manifestações Foram bizarras Aqui no local E o que resta São essas coisas Que vocês estão vendo A última vez que eu estive aqui Se eu não me engano Eu acabei tombando Aquela lata Que estava cheio de Cara, o que aconteceu ali Não foi normal Hein, pessoal Cê é louco? O que aconteceu ali Não foi normal Certo? Existe algo Que sim Que já sentiu Minha presença Estou sentindo Uma forte dor No pulso Tá, não é No meu corpo Mas sim No pulso Não gosto de estar Passando perto Desse posto Não que é profundo E eu não sou Olha isso Olha isso Cara, cê é louco Mexeu aqui, cara Eu tenho certeza Que isso aqui mexeu Não gosto de estar Passando perto Desse posto Não que é profundo Cara, cê é louco Mexeu aqui, cara Eu tenho certeza Que isso aqui mexeu Isso mexeu Cara, eu tô inteiro Arrepiado, cara Cê é louco? Sem dúvida O sentimento, pessoal Aqui do local Ele é forte Guardando a manterna Vocês tem noção? Olha aqui, ó Olha aqui o braço O jeito que tá arrepiado Olha aqui, ó Olha o jeito que tá enrugado Olha isso Opa Fiz barulho aqui, hein? Vocês tem noção Que é gravar num lugar Sabendo que eu já passei Aqui, pessoal? Cê é louco A lanterna parece Tá ficando fraca, ó Essa lanterna é de mão Sei lá Sensação esquisita aqui Meu nome é Ulisses Deadline E eu sei que minha presença Desloca espíritos obscuros De lugares e cantos como esse Entre em comunicação comigo aqui, espírito Diga algo pra mim aqui Eu sei que vós estáis presente Aqui no local Então se comunique comigo aqui O local está abaixo E mesmo assim Da tua presença Aqui é o local Eu consigo sentir Mas quem está aqui? Quem está me observando Aqui nesse momento? Diga algo aqui pra mim Opa Cara, algo estalou pelo meu lado, cara Escuta, escuta, escuta Escuta, escuta Olha isso Olha isso, cara Dá uma olhada nisso, pessoal Dá uma olhada nisso Olha isso Olha isso, cara De arrepiar, pessoal Dá uma olhada nisso aqui, ó Olha isso, cara De arrepiar, pessoal Olha isso, cara Cara, impressionante, pessoal Impressionante, impressionante, cara Dá uma olhada nisso, cara Olha isso Olha isso, pessoal Dá uma olhada nisso aqui, ó Parou Cara, impressionante Vocês viram mexendo aqui? Vocês viram isso aqui mexendo? Ser louco? Ser louco? Impressionante, pessoal Ser louco? Opa E aí Mas Porra E aí Amém. Cara, impressionante, vocês viram mexendo aqui? Vocês viram isso aqui mexendo? Cê é louco. Impressionante, pessoal. Cê é louco. Roupa. Claro, tira aqui. Tira algo próximo a mim aqui, pessoal. Não. Você não é rock, senão. Eu perdi. Ah... 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tudo bem? Opa, 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 opa! 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 Cara, dá uma olhada nisso! Minha nossa! Impressionante pessoal, olha isso cara, a forma que essa porta aqui abriu, e olha isso cara, olha isso pessoal, dá uma olhada nisso cara, o jeito que essa aqui abriu. Cara, impressionante, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso. Cara, impressionante, olha isso, olha isso, olha isso. Cara, impressionante, olha isso, olha isso, olha isso. Ai minha nossa! Ai cara, você tá me arrepiando. Cara, impressionante. Deixa eu tirar as lanternas aqui, olha. Sem dúvida, obscuro, obscuro cara, o que acontece aqui. Você é louco? Olha isso, olha isso cara, tem algo próximo a mim aqui. Cara, que cheiro horrível de podre. Cara, que cheiro horrível de podre pessoal. Tá um cheiro forte aqui de podre. E olha isso cara, dá pra escutar até o cachorro lá. Dá pra escutar até o cachorro lá pessoal. Caralho, olha isso mano. Minha nossa, cara do céu. Cara do céu, olha isso, olha isso pessoal. Cara, impressionante cara, impressionante. Impressionante. Cara, impressionante. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Cara, vocês têm noção, cara, da violência ali do negócio? Arrancou a janela, pessoal! Minha nossa! Cara, impressionante! Impressionante, cara! Cê louco! Até a próxima! Com mais um Memória... Sobrenatural! A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é isso?